Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Fama Web TV, a sua dose diária da vida alheia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e hoje para comentar sobre a prova do fazendeiro, que na verdade, gente, normalmente eu faço à noite, mas aí eu não aguento, porque daí tem coisa acesa, essas coisas todas. Então sejam bem-vindos, antes eu peço já o like de vocês para a gente não esquecer, então deixa o seu like, ajuda bastante no crescimento do canal, compartilha nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, então se inscreva e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Então bora só fazer uma pequena explanação da prova de ontem do fazendeiro lá na fazenda. Eu assisti hoje pelo Play Plus e a explicação, na verdade, que o Marcos Mion deu sempre antes de começar a prova do fazendeiro é muito rápido, eu fiquei meio boiando assim, depois eu assisti a prova com calma, analisei tudo certinho e vi que essa prova, o participante tinha que contar, primeiro, com agilidade, segundo, com a sorte também, né? Rapidez, você tinha que ser ágil. E aí, muitas pessoas podem falar assim, ah, mas aí foi desvantagem porque tinha um homem, o homem normalmente é mais forte, mais rápido, né? Não, normalmente, olha só o que aconteceu, né? Normalmente é isso mesmo, o homem é mais forte, ele tem vantagem. Só que aqui, gente, começamos com a vantagem em cima da Luane, né? Vocês viram que ela que conseguiu tirar a chave aqui primeiro dos nós, que eu achei super mega complicado, eu tenho uma dificuldade muito grande em desatar nós, imagina ali ao vivo, né? E também no programa de televisão e aquela pressão em cima, né? E vendo que os outros também estavam tentando, então imagino a loucura como que deve ser. A Luane conseguiu, então, a primeira vantagem e já foi pra aquelas estacas, lembra que tinha que passar por baixo? Eu só acho que a Luane foi pro lado errado, entendeu? Ela foi assim, meio que de frente, né? Barriga pra cima e foi indo. Eu acho que ela ali não tinha tanta força pra poder ir. E a segunda, na verdade, eu acho que foi, é, a segunda foi a Kátia que conseguiu e logo em seguida o Kaique também conseguiu desatar os nós e pegar a chave. E aí, no caso, a Kátia decidiu ir de frente, de barriga pra cima, porque ela ia empurrando com a perna, né? E empurrando, pra poder ir escorregando e tirando aquelas estacas. Eu achei complicadíssimo, né? A estaca batia na cabeça, no rosto, em todo lugar. Mas é isso mesmo, é prova, né, gente? É muito legal. E aí, no caso, olha só, a Kátia conseguiu. Pra você ver que as mulheres nessa prova do fazendeiro, elas tiveram bastante vantagem. Sim, elas tiveram muitas chances. Por isso que eu falo que também teve um pouco de sorte, entendeu? Porque a Kátia conseguiu tomar a liderança depois que passou pela segunda, esse segundo teste, nessa segunda prova de fogo, na verdade, que era passar por essas estacas que tem aqui. Olha só a imagem da Kátia, se eu não me engano. Deixa eu ver, aí, olha, nessas estacas aqui. Então, olha só, ela foi de frente, né? De barriga pra cima, mas de frente e foi empurrando o seu corpo com a perna. Chegou primeiro, depois ela ia passar. Vocês lembram, né, gente? Vocês só estão fazendo uma recapitulada aqui da prova. Tinha que passar por essa, tipo, essa corda aqui, né? E aí, olha só, ela ia andando. Bem legal, me lembrou muito no limite. E aquelas brincadeiras que às vezes tem em parque, né? Nesses parques florestal. E aí, depois, ela foi pra aquela cama de gato, que é um nó na aquilo também. E aí, olha só, vamos para a próxima etapa. Aqui, a Kátia já estava tentando colocar. A Kátia está ali embaixo, ó, junto com o Kaique, tentando jogar a bola pra poder entrar naquela cesta. E a última foi a Luane, que se enroscou toda na cama de gato, porque é difícil pra caramba, né, gente? A gente olha assim, pensa que é fácil, mas é difícil. Você ir num parque brincar é uma coisa. Agora, numa competição, é outra, porque o tempo está correndo e você também quer ganhar. E aí, o nervosismo atrapalha bastante, né? E depois disso, vamos ver qual que é a próxima. Então, olha aqui, ó, as bolas, tá vendo? O negócio que elas também se enrolaram, a Luane, principalmente a Kátia, ela se enrolou, porque daí, assim, era uma questão de mira, né? Porque a Kátia falou assim que ela não tinha mira nenhuma, mas também era uma questão de saber onde foi, onde jogar a bola, né? Às vezes, eles jogavam a bola mais ou menos aqui, olha, nessa direção. Então, a bola batia e subia, ia pra outra direção, né? Não, tinha que ser de um jeito que a bola realmente escorregasse, né? Deslizasse, rolasse nessa rampa pra ir direto aqui no sexto. E o Kaique, gente, olha, eu de verdade peguei um rançozinho do Kaique depois de tudo que aconteceu com a Nádia. Mas numa prova, eu, na minha opinião, foi uma prova justa, honesta, né? Como eu falei, tinha que ter sorte, tinha que ter agilidade mesmo. Nesse caso, eu acho que ele mereceu, porque ele também lutou, né? Embora eu não goste dele, não torça por ele, né? Mas ele mereceu. Ele ganhou, a gente tem que tirar o chapéu, né, gente? Na verdade, ali é um jogo, a gente tem que esquecer, não misturar muitas coisas. Aqui fora, de repente, ele não tem nada a ver com aquilo que ele mostrou lá dentro. Mas, como é um jogo, mas mesmo assim eu não torco por ele. Então, vamos lá. Vamos continuar pra próxima, aqui, ó. Aí, depois, a última etapa seria... Ah, tá, depois que, ó, terminasse aqui, aí tinha que voltar tudo de novo, né? Lembra? A cama de gato, tinha que subir, porque daí tinha que pegar a chave, abrir um baú, pegar a chave pra poder abrir a... Pegar a outra chave pra poder voltar, então, pra essa última brincadeira, que não é uma brincadeira, ó. Essa última prova, que no caso seria pegar aquelas... Tipo, umas estacas também, né? Pra poder, então, girar. Tinha um... Tipo, um espiral, assim. Tinha que tirar a chave lá de dentro e tocar o sino e ser o novo fazendeiro. E, na verdade, gente, essa... Infelizmente, eu tenho que admitir, ele foi o melhor, né? Foi uma prova difícil? Foi uma prova difícil. Mas as mulheres conseguiram chegar bem pertinho, na verdade, de vencer essa prova também. Então, sinal de que as mulheres lutaram bastante. E falando em mulheres, eu vi... Aqui, olha só. O Caio... Ah, esqueci de colocar a parte que ele tava comemorando, mas vocês viram, né, gente? Então, nessa hora aqui, que daí cada uma teve que se defender, né? Pra poder permanecer ali na fazenda, a Luane falou uma coisa e é verdade. Agora só restam as duas. E a partir de amanhã, que é quinta-feira, só vai restar uma. Que, com certeza, a Kátia, né, gente? A Luane é hora de namorar bastante hoje com o Léo Stronda, né? Que teve lá uma... Uma... Como que fala? Uma surpresa, na verdade, que o Léo fez, né? De um mês de namoro. Que, com certeza, eu não sei... Com certeza, Adriano, é muita pretensão da sua parte que eu falo com certeza. Não sei se daqui fora eles vão continuar com esse namoro, quem sabe, né? Às vezes vai saber que se é um casamento, a gente não sabe, né? Mas o fato é que ela vai sair, né? Aí tem gente que vai falar, Adriano, você influencia demais, você não gosta dela. Já falei, torna a repetir. Não conheço ela pessoalmente, mas eu não gosto do jogo dela ali dentro. Por isso que a minha torcida, nesse momento, vai pra Kátia pra que ela fique, né? Infelizmente, o Kaique não tá na roça, mas eu acho que vai bagunçar todo o jogo. Agora, gente, resta saber quem o Kaique vai indicar e vai mandar direto. Vamos deixar aqui? Vamos fazer um palpitão, assim, vocês e eu, todo mundo aqui? Então, deixa aqui nos comentários quem você acha que o novo fazendeiro, pra semana que vem, vai indicar na segunda-feira direto pra roça. E aí, gente, será que é o Rafael? Ele tem todos os motivos pra mandar o Rafael. Também tem todos os motivos pra mandar o João e também o Evandro. E aí, galera, quem será? Mas também tem a prova de fogo, né? Pra poder, tem aquelas, aquelas, né? A chama vermelha, a chama azul que também dá uma misturada, dá uma chacoalhada ali no jogo. Agora, resta a gente esperar amanhã pra saber, gente, saber não, como que vai ser a saída da Luane, porque ninguém aguenta mais essa menina lá dentro. A verdade é essa, eu sei que tem muita gente que gosta e torce por ela, mas, pelo que a gente acaba vendo, quem vai ganhar amanhã vai ser a Kátia Paganotti. E o Kaique, ele vai colocar fogo no feno essa semana por ser o novo fazendeiro, ou seja, ele voltou com tudo, eu tenho certeza disso. Ah, tem uma coisa que eu queria falar. Eles estavam falando, se eu não me engano foi ontem, eu vi as notícias que eles estavam ali conversando, falando da Anitta, e eles falaram, alguém falou ali dentro, que eu não sei quem é ainda, depois eu vou averiguar, falou que a Anitta é uma das melhores artistas que o Brasil já teve, até hoje. Gente, é um pouco de exagero isso, né? Na verdade, ela é sim uma grande artista, né? Por sinal, a Madonna ligou pra ela, quer fazer uma parceria pra poder dançar um funk, achei isso muito legal, mas a Anitta não é a maior artista dos últimos tempos, não é. Ela e tantas outras, agora é o momento dela e eu fico muito feliz, embora não sou mega fã dela, mas tem muita gente que gosta da Anitta. E a Anitta foi e declarou agora que a torcida dela é pra Luane, gente. Então, a torcida dela vai apenas até amanhã. O que a gente pode fazer, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, se você gostou, então, dessa prova do fazendeiro, e também, né, que, não sei, achei que não foi legal, deveria ir a Luane com o Kaique, mas é um jogo, né, gente? Como eu disse, uma questão de sorte, de agilidade. Mas se você gostou, então, curta esse vídeo, que ajuda bastante aqui a pessoa, e eu fico bem feliz e trago muitas doses diárias. E também compartilho nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, boca a boca. Chegou, gostou? Então, fica à vontade, gente. Aqui não é só esse tipo de vídeo, não. Tem os tópicos quentes, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 18h15, pra gente poder, então, aqui, esplanar, debater, discutir sobre as coisas mais quentes, os assuntos mais polêmicos, bem polêmicos, nada de, ai, sabe assim, o povo na praia, olhando pro sol, não. É aquela coisa mais quente mesmo, pra gente poder, então, pensar, refletir sobre isso, sobre o que esses artistas acabam fazendo, que, às vezes, acaba se espelhando muito com a gente, tá bom? Isso acontece de segunda a sexta-feira, sempre às 18h15. E aí, eu conto sempre com a participação de vocês. Chegou, gostou, ativa o sininho, se inscreva, ativa o sininho, pra receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, no momento é só, gente, eu volto mais tarde, hoje ainda, olha só, hoje é dia 14 do 11, hoje é quarta-feira, né, amanhã é feriado, véspera de feriado, gente. Então, eu volto mais tarde com os tópicos quentes. Beijo, e até o próximo vídeo. E aí